Meu nome é Nathan, eu tenho 18 anos e esse é o desafio mais difícil da minha vida Subindo uma escada, sem apoio Tem algo errado? Acho que não, já dá pra encerrar o vídeo Se inscreve no canal! Não, 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 peraí! Mas não é assim, não é assim! Tem que sair de outro jeito! É! Não pode ser tão fácil assim Na verdade, é outra escada De outro tamanho Na verdade, vocês já viram na thumb desse vídeo Então, bora pro desafio O problema é o seguinte Toda vez que a gente começa a gravar, alguma coisa começa a fazer muito barulho A gente mora do lado do aeroporto, né? Essa aqui é um pouco maior do que a outra E é a do desafio A ideia desse vídeo é subir nessa escada Eu tenho 1,75m Então essa escada deve ter mais ou menos Uns 3 metros e pouquinho E o grande desafio, eu acho que a gente vai passar algum tempo aqui, pai É subir essa escada sem apoio Só no equilíbrio Eu quero tentar também Com certeza, nós dois, nós dois Vamos fazer uma competição então? O meu pai sempre desafia alguma coisa comigo valendo dinheiro E ele sempre ganha Eu nunca ganhei dele Então, valendo... 100 reais 100 reais 100 reais fechado mesmo? Fechado mesmo? Não é só porque tá gravando É óbvio mesmo Não, então fechou 100 reais pra quem subir Quem consegue é isso Mas se um conseguir, já vai ser uma grande coisa Porque não vai ser fácil Exatamente Então, rumo aos 2 milhões de inscritos Já se inscreve no canal, feio E deixa seu like Não deixou ainda? Deixa aqui embaixo Mas o mais importante disso é essa parte do making of aqui Que temos comida Água Barrinha de proteína Damasco Nozes Um castanho de caju Mas a melhor comida de todas Paçoca! O Natan, vamos surfar! Surfar? Que surfar o quê? Tá uma friaca Tá, mas vai fazer o quê então? Ah, eu vou acompanhar o campeonato brasileiro aqui no ano futebol O ano o quê? O ano futebol! O melhor aplicativo de futebol do mundo e parceiro do canal Tá, mas só tem o campeonato brasileiro? Tá me tirando, né? Muito pelo contrário Tem todos os campeonatos, cara Libertadores Copa do Brasil Eurocopa E muito mais O mundo do futebol em vídeos Transferências E as notícias mais bombadas do dia E tudo isso De graça E onde eu baixo esse negócio? Primeiro link na descrição, galera Baixa logo aí o OneFootball Mas parou de enrolação Partiu pro desafio É, Rodrigão É alto Olha o tamanho Até onde a gente tem que chegar Primeira tentativa Vamos lá Como que deve ser, né? Estamos aqui com o Rodrigão Mais conhecido aqui no canal Como o Rodrigão Para a sua tritenta Para a sua primeira tentativa Vai, pai! Toda uma técnica aqui, ó Aham Quero ver então, fé Lembrando que tá valendo 100 reais Essa aposta minha E do Rodrigão Acho que a gente já começou errado Porque a gente não se alongou, né? Agora sim Vai, já tá saindo o segundo degrau, hein? Três É só isso Ó, são 10 degraus E a gente tava conversando aqui, ó Se a gente conseguir passar a cabeça Pelo décimo degrau É desafio cumprido Mas se for muito fácil A gente tenta ir mais pra cima É, se for muito fácil A gente tenta A gente tenta colocar o pé Até o último degrau Esse é E é hardcone Hardcone, né, meu? Eita, pô! Cuidado, ficou um pouquinho mais longe, pai Ainda bem que o Rodrigão não ficou Aqui, senão ele ia virar Personagem de Cartoon São só três degraus Só que cada um pra cima É mais difícil Cagão, sem exceção Na verdade São cinco degraus Porque é três Que a gente olha assim Só que até se conseguir fazer assim É assim A gente começou o desafio Quinze horas da tarde Daqui a pouco vai fazer Vinte minutos E hoje eu vou lançar uma paçoca Porque eu tô com fome A melhor técnica Pra ela não esfarelar E agora Voilá Um travesseirinho Vira um tolete Ó, eu acho que eu tô entendendo Isso aqui é uma junção De equilíbrio E velocidade Oh, bem pensado Vai me firma Que eu vou ganhar, pô Ah, então vai lá, então Quero ver Quero ver Quero ver se ganhar agora, então Feidinho de velha Vamos lá, galera Já faz uns 40 minutos Que a gente tá tentando E o desafio tá ficando Mais fácil Cada vez de alcançar Vamos que vamos Olha Aqui, ó, Rodrigão Você tá tentando Segurar do lado, cara Aqui é pior Eu tô mudando Eu tô mudando Eu tô mudando Vou tentar de outro jeito Então, beleza Tá bom Got your hat Não tem jeito Não tem como eu sair correndo Tentando subir Tem que tentar se equilibrar Ir um pouco pra trás Voltar pra frente No meio da subida Mas é tenso, é tenso Temos que treinar mais, Rodrigão Vamos que vamos Lá vai, Rodrigão Mais conhecido aqui no canal Como Rodrigão Para sua 23ª tentativa E, e, e foi Não foi Foi Não foi Foi Não foi Foi Não foi Chega É difícil É difícil Mas a gente vai conseguir Nunca desista dos seus sonhos Não faça alguém duvidar de você Não faça Tá cansado aí, meu? Aham Não podemos Não podemos desistir Não podemos desistir Nunca Nunca Bora Eu tava escondendo o meu truque, Rodrigão 10 quilos mais leve Olha, a gente já tá cansando A grama tá escorregadia Empurrar isso aí pra cima É pesado As costas já tão doendo De cair no duro Não, o problema é que não cansa a sua perna De você ficar subindo a escada Mas de você ficar trazendo de novo a escada pra cima Cansa os braços Já faz uns 30 minutos que as minhas costas não param de coçar Por causa dessa grama Nossa Dá muito medo lá que se molha pra baixo, meu irmão Tá melhorando A gente melhorou a técnica Agora menos inclinado Subir mais retinho Acho que agora vai dar, hein? Faz umas duas horas já que a gente tá tentando E se você pegar os takes meu e do Rodrigão Lá no começo do vídeo Comparado com o de agora Já dá pra ver a diferença A gente evoluiu um pouquinho em duas horas Ixi, Rodrigão Olha o que aconteceu Quebramos o degrauzinho Na terceira hora de treino Perdemos um soldado Aí eu tentei virar a escada Só que assim como a base dela é menor Ela fica muito mais bamba Agora tá mais raiz de core ainda De conseguir Não Ai, ai, ai Tá quase Tá quase Ai, eu juro que agora eu tava vendo você chegar lá Essa parte que não pode desanimar A gente tava quase desistindo antes Mas A gente ia errar o vídeo se a gente acabasse agora Tem que tentar ainda Cara, a gente ficou tão empolgado na hora que a lente aqui, ó Saiu, a lente saiu, parou, parou de gravar A lente saiu da câmera Mas deu certo Se inscreve muito aí no canal A gente nos segue no Instagram Pra não perder as novidades Olha quantas vezes demorou Olha o quanto tempo A gente ficou muito like aqui Nossa, sabe quantas tentativas Eu chuto mais de 60 Mais de 60 Missão dada, missão cumprida, rapaziada Se inscreve demais aí Até a próxima e fui Fui